Aqui em Curitiba, um grupo de pais está preocupado porque não consegue negociar desconto na mensalidade escolar dos filhos nesta época de pandemia. Estas mães representam 150 pais de alunos de uma tradicional escola particular de Curitiba. Desde que as aulas foram suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus, estas famílias tentam negociar um desconto no valor das mensalidades. Mas ainda não conseguiram. A Célia tem dois filhos matriculados em tempo integral. Ela é agente de viagem, um dos setores mais afetados pela pandemia. Depois de muitas tentativas frustradas de negociação, ela achou melhor manter o pagamento de apenas um período. Eu não tenho só a escola para pagar. Eu tenho um condomínio para pagar. Eu pago o condomínio do meu escritório, eu tenho que pagar comida de casa, eu tenho que pagar água e luz. Então o que eu fiz? Eu solicitei a transferência do período integral para o regular. A Ana Maria também tentou negociar. Foram inúmeras mensagens trocadas com a escola. Sem acordo, ela se uniu a outros pais que fizeram uma notificação extrajudicial. A gente não quer parar de pagar a escola de forma alguma. Nós entendemos que a escola tem a folha de pagamento, tem que pagar os funcionários, tem a estrutura. O que a gente realmente espera é que a escola adote uma postura similar a que tantas outras escolas venham adotando. Esta tem sido uma das reclamações mais frequentes no site do Procon Paraná. O acordo é sempre a melhor solução. O acordo, a transparência, a solidariedade, a boa fé, que deve existir, claro, por parte da escola e também por parte dos pais. A escola tem que, de alguma maneira, tentar flexibilizar ou pelo menos dar uma satisfação com comprovação para os pais e para os alunos. E os alunos também, os pais, entenderem que é complicado ter que acompanhar o filho, por exemplo, no momento em que ele está assistindo a aula. É complicado, óbvio que é, mas a situação impõe que isso aconteça nesse momento. A gente falou com as duas escolas citadas na reportagem. A primeira delas disse que desde que as aulas foram suspensas, diariamente os alunos têm recebido conteúdo digital. Também foi informado que os pais têm a opção de fazer o pagamento da mensalidade de abril em até 60 dias sem juros. Em nota, outra rede afirmou que o colégio não terá uma redução significativa das despesas no período de isolamento, porque tem gastos com apoio tecnológico, que é oferecido aos alunos. A rede disse ainda que para ajudar as famílias, deu isenção de 100% nas mensalidades extracurriculares. Também em nota, a Rede Marista esclarece que está aberta ao diálogo para compreender o contexto econômico de cada família e que serão deliberadas medidas individuais àqueles que comprovem necessidade de apoio.